Oferecimento! VG Esportes, artigos e acessórios esportivos você encontra aqui. O desafio faz parte do processo. Com sete meses em funcionamento, a Escolinha de Futsal Guerreiros de Nina celebrou no último sábado, 2 de setembro, a entrega do material esportivo para seus atletas. A instituição, atualmente sob o comando do professor Ricardo, Luiz, Débora e Sinete, tem aproximadamente 85 alunos, desde a categoria sub-8 a sub-17, tanto no masculino quanto no feminino. Além da entrega do material, ainda foram realizados alguns jogos amistosos com a Escolinha Panteras VG de Vagem Grande. O evento já vinha sendo buscado e planejado há três meses. É o que explica o professor Ricardo. Bom dia, Tony. Bom dia a todos que é novo aqui na TG Potência. É uma satisfação muito grande, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por, mais uma vez, nos realizar um passe que a gente está realizando hoje. É um evento que a gente buscou há três meses já, que era as entregas dos coletes dos atletas. E hoje a gente parabenizou, com a bênção de Deus, conseguimos o objetivo. E hoje a gente fez as entregas, e hoje como a gente também pôde contar com o professor de Vagem Grande, que trouxe uma equipe para fazer esse evento maravilhoso.